Encontrei, acho que foi uma mãe, que não dava atenção aos filhos. Porque ela passava o dia todo rezando. Eu digo, minha senhora, a sua oração é pecado. Que absurdo, o padre Leonardo está falando isso. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você fique rezando o dia todo. Deus quer que você cuide dos seus filhos. E você tire um tempo para rezar. Se a sua vocação fosse ser monja, ainda assim você não ia rezar o dia todo. Porque a monja trabalha. Ela limpa o mostreiro. Tem uma hora de lazer. Sabia que no mostreiro tem uma hora de lazer? Todo dia. Todo dia ela é sempre. Tem uma horazinha de lazer lá delas. De descanso. Porque elas vão contar piada. Está entendendo? Não é. É fazer o que Deus quer. Todo mundo que acha que eu tenho que dar muitas esmolas. Dar tudo o que eu tenho. Ou então eu tenho que rezar que nem os monges. Eu tenho que fazer isso. Não, se for sua vocação, sim. Mas se não for, não é. Se Deus quiser, sim. Eu digo mais uma coisa. Penitências, comunhões, orações. Só são coisas boas porque Deus quer. Olha, a vontade de Deus é suprema, absoluta. É Deus quem quer. Por isso que são coisas boas. São meios. Então eu não me santifico acumulando obras. Estou acumulando um monte de ações aqui. Aí terminei o dia. Que dia maravilhoso. Foi santo. Será? Estou acumulando coisas. Não é isso. As comunhões, as orações, as penitências são meios para eu amar a Deus e fazer a vontade de Deus. E nesse sentido, nos ensina muito Santa Teresinha, até as mais ínfimas ações podem me santificar, se feitas por amor a Deus. Enquanto grandes gestos não me santificam, se não forem por amor a Deus. Vamos dar um exemplo do Evangelho. Jesus vai para o templo e vê os homens ricos dando grandes quantias como esmola no tesouro. Depois vem uma pobre viúva e coloca duas moedinhas. O que é que Jesus diz? Esta senhora deu mais do que todos. Porque ela deu do que ela tinha para viver, enquanto os outros deram do que sobrava. Mas a lição de nosso Senhor pode ir muito mais além do que aparenta. Ou seja, as nossas pequenas ações, as nossas pequenas ofertas a Deus, nossa pequena moedinha, aquilo me santifica.